Em campo, ele dá os comandos. Acelera, acelera, tem que ter cidade, mora, acelera agora. Isso, acelera, acelera. O educador físico Alberto da Silva foi jogador de futebol profissional. Atuou em clubes como o Nacional e o São Raimundo, onde se consagrou tricampeão da Copa Norte. O currículo ainda inclui clubes de Goiás e Arábia Saudita. Agora, em campo, há três anos ele se dedica a levar saúde e qualidade de vida por meio do esporte que tanto ama, o futebol. Então nós fizemos uma adaptação para isso, a perca de peso, parte de glicemia também, problemas de diabetes e outros fatores que trazem problemas de saúde. Então eles fazem atividade física, na grama, nós damos a bola como lúdico. Eu como joguei futebol profissional a vida toda, me formei em educação física, então fiz uma adaptação para essas pessoas, para esses empresários, para pessoas novas também, né? O programa de treinamento mistura aquecimento, técnica e trabalhos de finalização com a bola. É uma diversão para quem pratica e isso tem mudado a vida de muita gente. Quem vê o Kelson assim, nem imagina que ele já chegou a pesar 116 quilos. Treinando há um ano, chegou aos 97. São 19 quilos a menos. Estar acima do peso era um tormento para a qualidade de vida dele. Excelente, Kelson. Boa! Bora, vou fechar a última. Aê! Como que você se sentia antes? Quais eram as dificuldades, as limitações? Há várias, né? De se locomover, de fazer algum tipo de caminhada, em viagem ou em passeio. Sentia dores nas costas, dores musculares também frequentes, quando fazia qualquer tipo de atividade mais simples que fosse. O que mudou na tua vida? Porque a gente sabe que não é só o físico, né? O psicológico também muda tudo. Ah, mudou tudo. O nível de estresse com o trabalho, a qualidade de vida em casa, familiar com os amigos, tudo melhorou, né? E acabou motivando para fazer dieta, para entrar na dieta, procurar médico para buscar uma melhor qualidade de vida. E os bons amigos que a gente faz aqui, um ambiente extremamente descontraído e familiar também. O Alberto começou as atividades aqui nesse centro de treinamento com apenas um aluno. Hoje, já são 40. E para entrar aqui, não precisa saber jogar futebol, não. Basta ter boa vontade e querer cuidar da saúde. As atividades são feitas três vezes na semana, com duração de uma hora a cada treino, obedecendo a frequência cardíaca de cada aluno. Quem também optou por esse tipo de treino lúdico foi o ex-vereador e empresário Irã Nicolau. Ele intensificou as atividades quando descobriu que é diabético aos 31 anos de idade. Foi um susto. Foi, foi um susto. Eu fui diagnosticado com diabetes com 31 anos e já conhecia o trabalho do Alberto, já jogava com ele e resolvi fazer a aula por vários motivos. Primeiro, o óbvio, o físico. Para quem tem diabetes, o exercício físico é primordial. E o segundo é que influencia também muito no diabetes a cabeça. O teu ânimo, a tua disposição, o teu humor. E para quem gosta de futebol, isso aqui é uma terapia. Eu encaro isso como uma terapia. Tem gente que faz yoga, pilates, meditação. Isso aqui é a minha meditação. E é a meditação de vários dos amigos que também usam esse espaço para fazer a manutenção da saúde do corpo e da mente. Apaixonado por futebol, Irã optou pelos treinos em campo para driblar a doença. E aqui conseguiu resultados para lá de positivos. Ah, melhora tudo. Melhora tudo. O esporte também tem que vir acompanhado. Vem acompanhado de dieta, vem acompanhado de você se cuidar um pouco mais. Mas todos os índices melhoram. E tem esse fator principal que também é importantíssimo, que é a disposição. Você treina aqui com o dia amanhecendo, você tem o dia inteiro pela frente, você se sente mais útil acordando tão cedo e fazendo já aquele exercício no começo do dia. Te dá uma energia para encarar o dia a dia, o trabalho, o estresse, o trânsito, enfim. Para ter saúde, não há limites. Crianças, jovens, idosos, não importa a idade. Disposição e força de vontade são ingredientes essenciais para garantir bons resultados. É uma mistura de diversão e saúde. Um gol de placa que vale por toda a vida.